Fala galera, beleza com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês um tutorial, um vídeo fácil para vocês de como estar instalando, como baixar uma ISO do Windows 10 para você estar usando, formatando a sua máquina aí ou queira atualizar o seu Windows aí, quem tem o Windows 7, Windows 8.1, queira atualizar. Então vamos lá, vou mostrar para vocês, como eu estou mostrando aqui para vocês, já é no próprio site da Microsoft, como vocês estão vendo aqui, aqui ele está pedindo para você atualizar, eu não quero atualizar, eu já tenho o Windows aqui, ou seja, eu quero gravar em um CD, então você pode vir aqui e baixar a ferramenta agora. Agora, eu vou deixar galera, o link na descrição, o link dessa página, o link aí na demonstrações, o link abaixo, aqui na descrição do vídeo. E vamos lá, vou mostrar para vocês aí, você clicando aqui, você vai clicar, ele já vai solicitar para baixar, aguardando aqui, como vocês podem ver, eu cliquei, mas mesmo assim, você pode ver que está rodando aqui, eu já baixei ele, então, está aqui, como vocês podem ver, já baixei ele, então vamos lá, vamos clicar aqui, ele vai abrir. Abriu aqui, como vocês podem ver aqui, pede para aguardar, enquanto ele vai fazer os preparativos aí. É bem simples galera, aqui você vai concordar com os termos, ok, então aceitar. Aqui, ele vai falar, se você quer atualizar agora este computador, não quer atualizar. Vamos na segunda opção aqui, que é criar uma mídia de instalação para outro computador, ou seja, que nem eu já repeti, já falei para vocês, eu já tenho o Windows 10, eu quero instalar no meu notebook, instalar em outro computador que eu tenha em casa ou vocês. Então vamos lá, aqui, segunda opção, avançar, aqui ele já pega como padrão em português, aqui a edição Windows 10, arquitetura 64 bits, só que aí você desmarcando aqui, você desmarcando, você pode alterar isso aqui. Então, aqui ele já pega as configurações do meu próprio computador, aqui ele já pega a descrição, Windows 10 64 bits. Vamos supor, lá você tem um 32, se quer um Windows 32, então você vem aqui na arquitetura, você pode escolher, ou pode ser ambas, vai vir as duas aí. Aí, vai da sua preferência. E aqui, o Windows, né, esse aqui é o Pro, né, ele só está o Windows 10, mas é o Pro. E aqui ele vem aquela versão básica do Windows, então, vamos lá, está aqui, certinho, aqui ele vai deixar português mesmo, português Brasil. 64 bits, e dá um avançar, deu um avançar, ele vai falar se você quer colocar em uma unidade de pendrive, ou se você quer transformar em uma ISO. Outra dica, galera, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo também, como fazer um arquivo multado pelo pendrive, ou seja, a imagem que você vai criar pela ISO, e vai formatar pelo pendrive. Eu vou deixar na descrição do vídeo, aí o link de uns vídeos anteriores que eu fiz, e então vai estar na descrição. Como é o intuito do vídeo aqui que a gente está fazendo, a gente vai criar uma ISO. Vamos começar. Ok, aqui ele vai me informar onde eu quero essa ISO. Eu vou colocar aqui que eu vou querer, como é o meu trabalho de trabalho. Ok, já vem aqui com a extensão de ISO. Se ele não vir aqui como você quer, eu vou colocar o Windows 10 Pro. Ok, então, dá o salvar. E aqui ele vai dar o andamento. É só aguardar ele dar o andamento aí. Como vocês podem perceber aqui, ele já baixou o meu Windows 10 Pro. Então, é isso aí, galera. Eu vou mostrar, eu vou mostrar, dar mais uma dica para vocês. Aqui, eu vou estar gravando essa ISO do Windows 10 em um CD. Como eu já falei para vocês que eu vou estar colocando na descrição do vídeo, como fazer pelo pendrive. Está lá no pendrive Windows 10. Agora, eu vou só mostrar para vocês como colocar na mídia física. Primeiramente, você baixa aí o ngBurn. É um programa que eu uso e gosto muito. Eu acho muito bom o programa. Então, você vai clicar aqui em Create Image Files Pro Disk. Clicando aqui. Ok. Você vai clicar aqui. Aqui ele vai pegar uma unidade. Eu estou sem CD agora. Aqui eu estou sem CD, só para mostrar para vocês aí. E você vem aqui. E seleciona aí a ISO que você quer gravar. Você vai selecionar. Está selecionado aqui. Como vocês podem ver aqui, eu não estou sem CD. Mas, caso, se você for, eu estou sem o CD. Então, por isso que ele não acendeu a luzinha aqui. Ele vai acender essa imagem aqui. Já coloquei aqui. Já acendeu. Aí, é só você apertar aqui que ele vai rodar. Ele está falando aqui que não tem como ler. Ele não vai ler porque não tem nenhuma mídia. Então, fica aí. Aqui. E é isso aí, galera. Então, fica a dica aí para vocês. E um abraço. E até o próximo vídeo.